Gente, vamos lá falar desse momento que eu adoro, que é a hora do nosso cafezinho aqui, né? Ah, a gente não passa vontade não com o café da manhã do Fred, não. Olha aqui que a gente tem rancheiro kit, que o Fred já levou esse kit completo pra casa de um telespectador. Isso lá em Senador Canedo, dessa vez. E olha o tanto de coisa que vem, gente. Bolacha recheada que eu adoro. Vem cappuccino, vem café solúvel, vem essa bolachinha aqui. Quem que não gosta desse creme cracker, né? Aquela de molhar no cafezinho, que eu amo também. Deixa eu pegar já meu café aqui, que agora eu não passo mais vontade. A gente não passa mais vontade no café da manhã. Olha aqui, hum, cheirinho de rancheiro. Cheiro de café rancheiro é diferenciado, né, gente? Já vou tomar, que eu quero mostrar. Olha aqui, hoje eu vou comer essa bolachinha recheada, porque a semana inteira de dieta, sexta-feira pode, vai. Um chocolatezinho só. Ele tá no cuscuz ali, gente. Fred, tá no cuscuz? Fred, você tá nesse cuscuz que eu amo. Traz um pedaço pra gente aí, é requeijão que você tá passando. Tá no cuscuz e eu vou ficar na bolachinha recheada de chocolate e o café rancheiro. Mas quero um pedaço desse cuscuz também, viu, Fred? Pode ter certeza que eu vou levar pra você. Agora deixa eu te contar, além desse cuscuz nordestino, que inclusive você viu tá quentinho, acabou de sair do fogo, feito especialmente pra receber a nossa equipe. Tô até salivando aqui de água na boca, porque olha essa mesa que a Eliane preparou pra gente, tá aqui com as colegas dela. Ela que é pedagoga, professora. Olha essa mesa. Eu tô até sentado aqui, olha a folga do homem, no braço do sofá da casa da Eliane. E a Eliane, ela nos mandou aí esse pedido de tomar café da manhã, chamou algumas amigas aqui pra gente dividir esse momento muito especial com o kit do rancheiro e também o kit da Delicata. Estavam acompanhando a nossa equipe desde quando nós saímos lá da Delicata pra vir pra cá. Já espalhamos aqui tudo na mesa, mas também ela preparou muita coisa pra nos receber aqui. Eliane, primeiro, muito obrigado por nos receber. Agora você é de onde? Me conte, porque parece que você é do Nordeste. Ah, então, gente, sou nordestina, sou da Bahia. Da Bahia? Da Bahia, e tô aqui em Senador Icanedo com minha profissão, missão, né, como eu sempre falo, há 25 anos. Agora, eu fiquei sabendo que você é pedagoga, é escritora, pilota avião. Ah, meu Deus. Então, é isso aí, sou pedagoga, né, sou bióloga, sou intérprete, eu falo que o meu superpoder, eu falo com as mãos. É. E assim, ó, já vou aproveitar, Fernanda Arcanjo, sou sua fã, tá? Aqui, ó, Fernanda Arcanjo, que tá sempre com a gente também. Agora, me conta um detalhe aqui. Você que trabalha aqui em Senador Icanedo, como pedagoga, como professora, tem um segredo muito especial, viu, Nayara? Que eu vou mostrar pra vocês. Ó aqui, ó, essa foto aqui. Não, eu vou mostrar, não tem isso não, ao vivo é ao vivo. Olha ela dando aula aqui. Agora, o detalhe, Nayara, que essa aluna aqui é uma aluna especial. Olha ela aqui, ó, olha aqui, ó. Olha aqui ela do lado aqui, Nayara. Essa aluna não mudou nada, tá? A mesma carinha. Agora, me conta essa foto aqui, tem quanto tempo essa foto? 23 anos. 20, né, 20, 2003. 20, é, 20 anos. Ela é minha, ela, na verdade, eu sou a primeira professora dela. Ah, não, gente, me conta. E como é que ficou essa relação de vocês? Porque vocês são amigas até hoje. Sim. Desde, é, de 2003, né? E era... Gente, essa mesa tá maravilhosa. Que legal manter essa relação de amizade. Ela falou da Fernanda Arcandes, só quero destacar que a Fê dá boa noite pro pessoal à noite, com as mãos também, fazendo sinais de livros. Poder ir pra casa dela. Vamos voltar lá com ele. Além da semana, final de semana, eu tava na casa da professora. Olha, tá vendo? A gente tá tendo um probleminha com o sinal do Fred. Acabou gostando de tudo isso. Agora... Fred, a gente tá tendo um probleminha com o seu sinal. Tá travando, né? Tá travando, é. Eu acho que é o movimento da câmera, mas continua aí, porque o papo tá gostoso, né? E foi dia dos professores também, semana passada, né, Fred? Domingo, quer dizer, foi dia dos professores, dia 15. Já parabeniza ela aí, em nome de toda a equipe aqui, viu? Fred, só quer comer. Não, pode deixar. Olha isso. Mostra aí pra ela, só pra ela ficar. Não, não. Eu tô te mostrando esse cuscuzinho que ela fez aqui. Agora, olha isso. Não, eu preciso te mostrar o tanto que tá fumaçando isso aqui. Agora, antes de comer, que eu vim foi pra comer e pra conversar. Deixa eu conversar com essa outra amiga. Você é quem? Sou a Márcia. Você é professora também? Não, sou amiga dela, pessoal. Sou amiga pessoal. Amiga pessoal, né? Agora, como é que quer ser amiga dessa baiana retada? Professora, escritora, pilota avião, pilota navio? Maravilhosa, tranquila, sabe? Uma amiga pra tudo. Gosto demais dela. Fomos vizinhas durante dois anos. É, mas a gente sempre mantém contato. Gosto demais dela. Pessoa tranquila, sabe? Pessoa prestativa. Ela é muito gente boa mesmo. Gosto demais dela. E é um milagre. Sim, isso é um milagre. Ah, porque eu sofri um acidente de carro há 15 anos atrás. Fui pra cadeira de roda, talvez não voltaria a andar e Deus me deu um novo andar. Eu falo isso muito pra uma pessoa que é companheira de vocês lá. Eu vi o testemunho dela, eu falo, nosso testemunho é muito parecido. Então, eu acho que é isso, né? A gente tem que ter gratidão porque isso aqui pra mim hoje tá sendo muito especial, né? Porque também é um marco na minha vida, tá com essas pessoas maravilhosas, né? Pessoas que acompanham a minha trajetória, né? Igual agora mesmo, né? Eu vou falar, eu fui nomeada, né? Recebi um título, né? De honradez, não é no nosso estado, vai ser em São Paulo. Então, assim, eu acredito muito nas causas sociais, que eu acho que é isso. Foi após esse acidente que eu tomei mais essa proporção. Sempre trabalhei com crianças especiais. E, assim, eu acho que é o meu legado, é o meu propósito. Apesar de que, quando você sabe o seu propósito, você fica numa posição desconfortável. Porque as pessoas te olham, muitas das vezes, não com o olhar de que você tá fazendo aquilo por uma causa, né? E, na verdade, é só sobre o seu propósito. E eu busco não desviar os meus passos do meu propósito, né? Igual os meus projetos que eu levo pra dentro das escolas, instituições. Igual eu tenho o projeto ao som do coração, que eu vou te presentear com uma camiseta hoje. Vou mandar uma pra minha amiga do coração, o Fernando. Ó, bom dia pra ela. E é isso, gente. Ó, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Vocês viram como é que ela conversa? Você é num sossego... Você briga com o namorado, minha filha? Não, né? Não tem como, não, né? Brigar, não. Eu sou bem de conversar, de dialogar. Mas não quer dizer que, de vez em quando, a gente sai do prumo. Nordestina é nordestina. Agora, o seguinte. Pra finalizar nossa participação, obrigado por receber a gente na sua casa. Agradeço. Eu que agradeço. E as meninas também, obrigado. A aluna que virou professora. Eu que agradeço o convite, né? Muito obrigada. Ó, deixa eu mostrar pra você de casa. Essa mesa maravilhosa, com produtos da Delicata e também do Café Ranchero. E aí, pra matar a galera de inveja aí, Gisela e todo mundo. Ô, ô, ô. Olha só. Deixa eu mostrar isso aqui. Deixa eu vir... Vira pra mim essa parte que eu cortei pra lá, pra câmera. Por favor, aqui. Isso. Mostra aí pra ela. Fecha lá. Fecha lá. Olha isso aqui pra vocês aí, quentinho, com manteiga. Ó. Isso é, Fred. Tchau. Nossa, eu adoro. Deixa eu comer. Fred, come tudo não. Traz um pouquinho pra gente, Fred. Não come tudo não. Beijo pra Eliana, viu, Eliana? Ensina a gente, Fred, rapidinho, antes de encerrar. Ensina a gente o tchau. O tchauzinho, bom dia sim, né? Bom dia. Tá certo. Beijo.